Há dois problemas que eu vejo muito, é que hoje em dia praticamente não há fundamentos e aqui em Rosado, e nós estamos agarrados a fundamentos que já não encaixam exatamente na nossa realidade. E depois, o outro problema que surge é que é preciso procurar novos fundamentos, mas também pouco fazemos em relação a isso. E isso vê-se na comunidade filosófica de duas maneiras. Nós na comunidade filosófica deixámos de ter consenso, ou seja, não há fundamentos praticamente comuns, e ao mesmo tempo parece que na comunidade filosófica há uma volta de paixão, que era a paixão que se suscitava no início de toda a filosofia, que suscitou os diálogos de Platão, que suscitou a Academia, e parece que essa paixão está muito em defesa. E acho que, portanto, não quero alugar muito de querer então usar principalmente as questões que a primeira questão é como é que podemos levar a filosofia ao mundo prático, para além do mundo virtual, como o professor me sugeriu, de irmos à internet e divulgarmos aí, que é um mundo à parte em que muitos de nós vivemos hoje, mas que não deixa de ser um mundo à parte do mundo real e essa decisão é tal decisão que hoje em dia não conseguimos resolver, mas de que forma é que podemos ir para a rua, levar a filosofia de certa forma para fora da escola, acho que é uma questão que temos todos que pensar e de que forma podemos mostrar às pessoas que a filosofia é fixe, que a filosofia vale a pena que temos que temos que pensar sobre as questões, porque já muitas pessoas, há algumas pessoas dizem ah, estás em filosofia, mas eu não gosto nada de filosofia, ou seja, é uma pessoa para a qual a filosofia não foi bem passada a mensagem, é isso que eu quero dizer, há muitas pessoas que realmente não sabem o que é o que é, temos que mostrar essas pessoas aqui. Acho que ainda havia uma última, não era? Queria também dar uma última pergunta? Professor, o que é que a filosofia pode fazer? Vamos deprogar na secreta emissão dos tratados a nível mundial, especialmente de tratados de forma geral, não foi nada, não é muito muito. Agora vamos esperar como um tratado, uma retificação, um habitamento, não sabemos, obviamente eu não sei, não sei nada, e não sei se o que acreditaram ou não, se os aplicados vão a não pedir, se já estão muito mal preparados para impedir tudo o que se percebe, o que se pede, para que o ambiente seja resolvido com eficácia, ou se nem se ser vamos ligar, é isso que não vale a pena. Muito bem. Eu era só um desfume do show, pode ser, é rápido. Como é que vem a questão de uma certa aspiração, e hoje verifica-se muito por parte de certas entidades, certas pessoas, certos investigadores, etc., mesmo a nível académico, em relação a uma espécie de transporte para um outro planeta, por exemplo, naquela questão de Marte, não é? Sim, senhor, por favor, é simplesmente isto. Pronto, não vou ligar muito mais. Bom, então, perguntar-lhes o que respondeu a todos, de forma um bocadinho telegráfica, porque são 10 perguntas, algumas delas têm várias alíneas, portanto, bem, começando toda a primeira, é a questão da validação dos conteúdos, das teses, a questão dos fundos políticos, se são incompetentes, se são incompetentes, bem, duas nuances, a primeira nuance, os políticos no país podem ser incompetentes, mas são os nossos incompetentes, ou seja, onde existem políticos incompetentes, há seguidores apáticos, portanto, eu penso que devemos combater uma atitude, que é uma atitude que acaba por ser uma atitude arrogante, que é considerar que os políticos são incompetentes, ponto final, lavamos as mãos. Isto bem, se vivêssemos a sistemas que não são democráticos, que não têm mecanismos de participação, mecanismos de eleições regulares, que permitem alguma correção, nós poderíamos dizer isso, enfim, é um regime autoritário, houve uma força qualquer poderosa que nos colocou lá, e nós constatamos a sua incompetência, mas nada podemos fazer. Portanto, em primeiro lugar, penso que é preciso também termos a humildade de reconhecer que os problemas da nossa democracia, que são imensos, não é só portugueses, a democracia representativa, é, de grande parte, começar justamente com a apatia cívica. E isto, não sou eu que digo, isto já foi dito há 200 anos pelo Benjamin Constant, que foi, talvez, o primeiro grande pensador que percebeu a combinação muito tóxica, digamos assim, entre uma sociedade industrial tecnológica de riqueza, de riqueza material, e o sistema de representação democrática. Ou seja, o Benjamin Constant dizia que a nossa sociedade iria criar mecanismos que tornariam a vida pública muito pouco compensadora, muito pouco compensadora, não é? As vossas mães e os vossos pais, não, provavelmente, se perguntarem, gostaria que o seu filho fosse para a medicina, para a engenharia ou para a vida pública. Elas diriam, ó, engenharia, medicina, não é? Claro, é, libera. Portanto, isto não aconteceu em termos gregos, não é? Diferente, não é? Em termos gregos, enfim, as pessoas não ouviam a redução industrial, as pessoas não tinham carreiras interessantes na vida privada, ser um homem livre, não é? Estar na área era a única coisa que um homem livre podia, podia esperar. Então temos aqui um problema que é um problema de software da política. Segunda questão, o facto de não, digamos, ostracizar os políticos com o intuito ou com a classificação dito de incompetente, não quer dizer que não há incompetência política. Há incompetência política muita e há também uma coisa que é, que é, de facto, uma contradição, uma contradição absolutamente insanável. E a contradição significa, o que significa que há uma agenda oculta. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto, falando sempre recente. O Primeiro-Ministro David Cameron continua a dizer que a Grã-Bretanha está fiel aos objetivos do protocolo de que houve, que é abaixar as emissões de gás de combustível. Então, o ano passado, no Mar do Norte, sob jurisdição da Grã-Bretanha, foram passadas licenças de exploração, pronto, num núcle que nunca aconteceu no passado. Isto é, há uma contradição em que dizem que o país continua fiel ao protocolo de que outro, e a outra que é, façam, furem, tirem, vamos, vamos lançar mais fiel das contas de férias. Isto significa que há uma ausência de uma contradição. E a contradição em política, pelo menos, se nós ainda respeitamos o princípio da não-contradição que deve ser excluído, não é? Deve ser objeto de uma crítica. Segunda, segunda pergunta. A questão da tecnologia. Bom, evidentemente, também, superando com a quinta pergunta, eu fiz aqui uma carita aqui, uma espécie de denúncia fundamental, espero que eu, da tecnologia enquanto superstição. Eu, evidentemente, não fiz aqui nenhum nível contra a tecnologia. Até hoje a dia nós vivemos na tecno-esfera e precisamos da tecno-esfera para sair dos aspectos mais negativos, até que isto seja claro. E nós precisamos, toda a minha intervenção, foi uma intervenção sobre uma nova política pública de ciência, que também será uma nova política pública de tecnologia. E, a segunda pergunta, portanto, que é a segunda pergunta, dizia uma coisa que me parece que é importante, que é, se calhar o problema não é só a falta de tecnologia, é o problema da escala de tecnologia. Eu concordo que temos bastante tecnologia, só que ela não é imposta, não há investimento, pelo motivo de obstáculos políticos. Ou seja, porquê? Porque o processo de decisão política está capturado por forças que são contrárias, contrárias a essa obstáculo. Eu vou-lhe dar um exemplo, a política energética. Hoje temos, já na Europa, temos já, no nível Portugal, temos um quadro tecnológico, e no caso português de ser patente, nós hoje em dia temos uma tecnologia a nível desrenovável, que foi a energia, por exemplo, eólica, muito poderosa. Houve um investimento feito em cinco anos, que não foi isento de erros, com certeza, mas que trouxe resultados muito positivos para o nosso país. E desenvolveu uma indústria própria, com patentes, com empresas próprias, com exportações, etc. E, apesar de tudo, nós tivemos, depois com o atual governo, claramente, gente tem sido muito poderosa, que está empenhada em distribuir esse setor. Porquê? Porque, no fundo, são pessoas que estão ligadas ao homem das importações. Porque esse setor, ou seja, quando nós produzimos eletricidade a partir do vento, do vento português, não importamos o petróleo que vem do outro país. Porque, estamos a contribuir para a nossa balança de pagamentos, positivamente, mas estamos a praticar o interesse da pessoa, há pessoas que ganham dinheiro com as importações. E, como estão na política, para defender o seu interesse próprio e não o interesse público, dizem cobras e lagares, portanto, as energias renováveis. Isto é um incêndio. Ou seja, há um bloqueio político da tecnologia, porque há muitas pessoas que estão interessadas nas tecnologias antigas. Porquê? Porque a sua vida, o seu rendimento, o seu sucesso económico está ligado a isso. Mas, repare, isto é uma questão política. Mas, se nós tivermos uma maioria de cidadãos que diga, temos que inverter a nossa política energética, não há força no mundo que detenha essa maioria de cidadãos. Terceiro, coerência. A coerência científica tem fases. A coerência científica é muito frágil. É muito frágil, sobretudo, porque a coerência científica que nos interessa é uma coerência que seja politicamente ou internacional. E eu chamo a vossa atenção, ficam lejos já adotados, para verem com muita atenção o que é que a comunicação social vai dizer acerca do novo relatório das alterações climáticas do IPCC. Já está. No terreno, já estamos no mercenário. Já estamos no mercenário. Ou seja, há um conjunto de pessoas que vão aproveitar o fato de que a temperatura média dos últimos 15 anos não aumentou tanto quanto há alguns modelos que esperavam para pôr em causa do correio. Já está. Já há gente. Os mercenários já saíram todos a câmbio. Os cientistas esperam que saiam a voltar. Os mercenários não. São retiradores furtivos, saiam ou não. Portanto, eu julgo que neste momento vamos ter um observatório científico que vai, no sentido, descriminalizar e dizer, bem, afinal de contas, a coisa não é tão mágica. Portanto, até pode ser bom. Um aumento da temperatura pode ser bom porque depois o permafrost sai do tundra e faz sair da cultura. Portanto, o consenso científico, claro, na ciência das instituições, dos cientistas das universidades, isso não vai acontecer. Mas o problema é na difusão pública da ciência. Quarta pergunta. Bom, agenda de longo transo, política de mercado, sei que João Paulo. Porquê que a política perdeu a origem estratégica? Isto é uma pergunta excelente. A resposta é um carinho demorável e se calhar não dava a resposta. Bom, digamos que o ciclo da política hoje é, em grande parte, o ciclo do mercado e o ciclo eleitoral. É o aspecto, o efeito perverso da democracia. Ou seja, a democracia, de certa forma, acabou por produzir o efeito indesejado e não, digamos, muito legalmente, pensado, que é de reduzir e afunilar o tempo das políticas públicas a um horizonte muito amplosico, quatro anos do nosso. Mas, claro, está, isso tem solução. Há reformas institucionais que é impossível de serem diferentes. Por exemplo, num país que estabeleça um diálogo estratégico sobre algumas políticas fundamentais, que estabeleça consenso supra ciclos eleitorais, pode ter políticas de sucesso. Os países na Europa conseguirem ir mais longe na política social. Foram países que fizeram acordos entre os partidos do sistema de longo prazo. Porquê é que os países candidatos continuam o Estado Social, enquanto no resto da Europa se considera que o Estado Social é um problema? Se considera que é o aumento da experiência de vida? Atenção, basta ver, os nossos ministros falam o aumento da experiência de vida não como sucesso, mas como problema. Hoje em dia nós temos um discurso político e responsável que atira os jovens contra os velhos. Como se, como diz o nosso colega aí muito bem, o aumento da experiência de vida não tivesse sido uma garantia da humanidade. Acreditar nos ministros da Segurança Social não foi, é um problema. não é? Tem a pressão que algumas pessoas gostem mais de uma pílula, não é? Do juízo final, não é? Eu penso que já esclareci que a minha posição é favorável à tecnologia, a que se implemente uma tecnologia que seja dimensionada em função de uma agenda de interesse público e não de uma agenda de grupos de setores. Porquê é que os filósofos não são tanto? Eu não sei, temos tudo. Para já não há muita gente em filosofia, a filosofia não tem um grande sucesso ponto de vista do mercado. Eu penso que há bons filósofos, por exemplo, nas autarquias, nas juntas de estregosia, na política de proximidade. Tenho a certeza que há muitos filósofos que estão aí. Mas isso também tem a ver com a forma como a nossa democracia existe hoje e como ela se constitui. Nós temos representantes do povo e temos representantes de interesse. E os filósofos não sabem. E os filósofos, provavelmente, provavelmente, por um lado do mar e que têm toda a sua própria preparação, não são muito suscetíveis de serem comprados por interesses privados. Há outras profissões que mais facilmente estabelecem uma relação de cliente com as suas clientela. Um filósofo explicou isso, o John Rawls, explicou muito bem a forma como é que no Parlamento Dominicano, as leias hoje são compradas e vendidas. E como é que há senadores e representantes que estão lá eleitos pelos cidadãos, mas também são pagos depois por companhias de lojas que lhes fazem... Bom, o Paulo de Moreira, o antigo vice-presidente da Câmara do Porto, tem um livro sobre isso, lembra Paulo de Moreira? E ele até diz quem são as pessoas do Parlamento português que estão lá ao serviço de quem? Nós somos engenhos. Não temos tempo a sermos engenhos. Claro, concordo com a imunstância da cidadania. Não tenho nada a acrescentar ao que disse. Em relação à questão da filosofia... Bom, a filosofia, tecnicamente, como disse o Nietzsche, há mais de cem anos, nós vivemos uma era de egoísmo. O tempo em que nós vivemos é uma era de egoísmo. Porquê? Porque não há, de facto, soluções na história. Mas a verdade é esta, é que nós não podemos fazer nada em relação a isso. Ou seja, não há reconhecimento possível. A única coisa que há de fazer em relação a isso é compreender três vezes narrativas ao falirem também os nomes para ter a imagem de verdade. Os fundamentos que nós precisamos são fundamentos que têm que ser construídos. Não são fundamentos que nós étamos, religiões ou doutrinas que queiram mostrar através do processo intuitivo. São fundamentos que têm que ser consensualizados através do espaço público e do processo político. Portanto, e há um pequeno detalhe, e toda a minha intervenção foi sobre isso. É que nós hoje, há um fundamento que é um fundamento objetivo. Há que é um fundamento que tem a ver justamente com o habitat, com o planeta. ou seja, nós hoje temos uma base física, biofísica que é encosturada. De certa forma, hoje vivemos um tempo em que é uma espécie de um novo justnaturalismo. porque a minha conferência mostrou-nos que há uma natureza que está a dar o sinal de lado. E nós temos a obrigação de construir o nosso sistema de convicções, o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de conhecimento, de uma forma que dê correspondência aos desafios dessa natureza, não é? Porque ele está a dar o sinal de alarme e não ao contrário. Portanto, concordo com si quando diz que não há fundamentos no sentido da rede de narrativas, mas há fundamentos no sentido dos gestos. e não há fundamentos no sentido da rede de narrativas, não há fundamentos no sentido da rede de narrativas. Quanto à questão da última pergunta sobre o clima e a filosofia, é bem, quer dizer, eu acho que a proposta que eu fiz aqui foi justamente a de os filósofos ajudar-me até sublinhar a gravidade do momento que vivemos, não recusando ir ao seu arsenal conceptual e propor, não contra, mas em cima ou ao lado, dos conceitos que os nossos colegas de Física, de Química e de Metologia propõem, não é? Um outro conceito, ou seja, a forma que me parece mais conforme à tradição filosófica é justamente a de falar de uma crise ontológica, nós vivemos uma crise do ser, uma crise do zen, não é? Uma crise ontológica, que a crise ambiental é, é uma crise, ao exemplo, é, mas é também uma crise ontológica. E, nessa perspectiva, isto convoca-nos, a razão de prática, a razão de prática e também o sublinho, que há muitos anos que existem filósofos que trabalham, por exemplo, na esfera de prática, domínios como se fossem os domínios da ética ambiental. A ética ambiental é uma resposta já há mais de quarenta anos da edificidade, que procura justamente equacionar a pergunta essencial do que é que devemos fazer a partir desse dato fundamental, que é a crise ontológica, a crise namorada autoritária, que é uma crise fundamental, para o futuro coletivo, vocês conhecem isso, e o mundo vivo. Muito obrigado pela vossa presença e temos que ir lá, não é?